Coisas mutáveis É daqui pra lá É daqui pra lá Pro Facebook, esses nós 34 compartilhamentos Não, isso aí caímos, não caímos não? Eu tô parado ali Tá uma hora lá, não sei Por que eu tô parado? Caiu não? Caiu não, tá rolando Olha lá que bacana Socorro, o Silva tá firme com a gente Todo dia ela tá lá no Facebook Que maravilha, socorrinho Juliana Pimenta, Vena Gente Gostoso Beijos Olha lá, Carlos Augusto Maravilha Marcou você lá, Caiu Marcou, mandou um abraço pra todo mundo Amém Ô gente, vocês então Vamos dar uma compartilhada aí Compartilhem É, Mônica Canto Curtam a página e convidem os amigos Maravilha Olha, vídeo ao vivo interrompido Então, eu tinha uma certa razão Você tinha, Caiu? É, tá uma hora aí Voltei lá Mas será que não tá só repetindo? Voltou Bom, nós vamos em frente Porque eu não estou aqui pra fazer O pessoal que tá lá vai tá sabendo Pro Facebook Né? É isso aí E a reflexão do dia A reflexão é a seguinte Na ceia O veneno nunca vem de fora Sempre é servido pelo mordomo Das minhas arrogâncias e juízos Ao meu ego Que sofre da presunção da superioridade Ou do arbítrio Ou do descaso para com o próximo Assim Olha só Olha só Na ceia Olha só isso, cara O veneno nunca vem de fora Nesse lugar íntimo Quando você tá comendo veneno em nome de Deus Até na ceia do Senhor Qualquer Na ceia o veneno nunca vem de fora Sempre é servido pelo mordomo Ou das minhas arrogâncias e juízos Ao meu ego Que sofre da presunção de superioridade Ou de arbítrio Ou de descaso para com o próximo Então Assim come-se e bebe-se juízo para si É o que Paulo diz em 1 Coríntios 11 Desse modo Desse modo não discernindo a solidariedade de Jesus para com todos Fazemos divisões, julgamentos, julgamos os irmãos Pômo-nos na condição de aprovadores barra desaprovadores do próximo Desensibilizamos-nos para a carência em volta de nós E ficamos cegos para a nossa própria condição Essa doença mata os outros Quem sofre a opressão dessa falsa espiritualidade E sobretudo mata aqueles que a praticam Mata o espírito, seca a alma e somatiza-se até no corpo físico, Caio Mas é verdade completa e total Você vai enfrentar Juízo para si Enfrente não, porque vai lhe fazer mal Nós nada podemos contra a verdade Se não em favor da verdade Bem-aventurados são esses que têm essa oportunidade De aprender tudo isso todo dia E guardam essa palavra no coração